O buraco mais profundo já feito pelo homem tem incríveis 12 quilômetros de profundidade. Um tamanho maior que o Monte Everest e maior até que a Fossa das Marianas. A perfuração começou na Rússia em 1970 e, embora não dê para o ser humano ir pessoalmente no fundo do buraco, por conta da largura, as descobertas que foram feitas são notáveis. Os cientistas descobriram, por exemplo, 24 fósseis de organismos unicelulares e tiveram acesso a rochas com quase 13 bilhões de anos. No ponto mais fundo, a temperatura chegava a 180 graus Celsius. Nesse ponto, as rochas já não eram tão sólidas como na superfície. As brocas usadas na perfuração não aguentavam mais o intenso calor. E depois de 24 anos, em 1994, o projeto foi abandonado. As ruínas continuam no local da perfuração até hoje. Curtiu? Então não esquece de nos dar uma força deixando seu like aí embaixo e se inscrevendo no canal, beleza? Até mais! Tchau! 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 Tchau!